E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2024. Hoje a gente vai fazer alguns pack openings aqui, inclusive aquele pack gratuito da caixa POTW, os destaques da semana. Vão ver quem que a gente tira no grátis. E qualquer coisa a gente faz alguns packs também, usando as moedas, só pra ver se a gente dá sorte naquela caixa dos destaques da semana. Vocês podem ver aqui, acabei de pegar 10 mil GPs aqui no bônus de login. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like. Quem não for inscrito ainda puder fortalecer o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Conferir aí se o sininho das notificações está ativo pra todas as notificações, né? Que de vez em quando o YouTube dá uma mudada nisso aí. Lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp só pra membros e apoiadores. Quem quiser participar, só virar membro aqui do canal. Tem um botãozinho no YouTube, seja membro, de vez em quando ele aparece como aderir. Você assina aqui no canal, manda seu WhatsApp nos comentários que a gente já adicionou lá no grupo. Pelos comentários a gente sabe quem é membro e quem não é, fica diferenciado. E caso você vire membro e patrocinador também e não quiser mandar o comentário, pode procurar o link do grupo na aba Comunidade, que tem uma postagem lá que ela tem o link do grupo e ela só aparece pra quem já é membro e apoiador aqui do canal. Pois bem, se bora continuar aqui no nosso vídeo. Galera, é o seguinte, lembrando que hoje à noite deve ter caixa com Legends da Premier League e algumas cartinhas especiais também da Premier League. A gente já fez um vídeo comentando sobre, deve chegar hoje no domingo, né? Às 11 horas da noite. Deixem nos comentários aí quem que vocês tiraram nos packs essa semana, quem que vocês tiraram no pack opening gratuito, como é que foi o POTW aí no time de vocês. Deixa eu prosseguir aqui, vocês podem ver ali, ó, minha caixa de entrada tá com 11 itens. Deixa eu só mostrar qual que foi o evento aqui, porque tem alguns novatos que comentam aqui no canal que eles falam assim, ah, mano, onde é que ganha esse pack opening gratuito? O giro grátis no POTW. Essa semana foi aqui, ó, galera, no Turkish Clubs contra a máquina. Deixa eu entrar aqui pra ver quantos pontos que eu fiz, né? Ali, ó, vocês podem ver, eu coloquei a máquina pra jogar. Aí ganhou a primeira de 5x0, depois de 7x0, depois de 4x1, depois de 5x0. Por que que ganhou fácil assim? Porque o time tá forte e a máquina, na liga da Turquia, né, não tem times tão forte assim. Aí acabou que ficou tranquilo aí pro nosso time ganhar nas simuladas. Pra simular, galera, é só você vir aqui, configuração de partida, vocês podem ver o botão lá embaixo, aqui no PlayStation 5 é quadrado, configuração de partida. Aí aqui, ó, quem tá controlando o jogador? Aí você coloca controlado pela IA. E aqui você coloca o nível, eu gosto de colocar profissional, porque aí geralmente o time ganha tranquilo. Tem gente que coloca superaço, coloca lenda, ganha mais pontos. Mas aí não é sempre que o time vai vencer a partida. No profissional, a porcentagem de vitórias é muito alta. É por isso que eu deixo profissional, porque aí fica equilibrado, né? A gente pega uma pontuação boa e não precisa fazer tantas partidas assim, porque geralmente o time ganha praticamente todas. Aí vocês podem ver ali, ó, pontos por vitória, 881. Geralmente, quando eu vou jogar, eu coloco todos os jogadores de bônus. Aí fica tipo 1.300 e pouco por vitória, nesse nível profissional. Aí ficou 881, porque eu não tenho tantos jogadores assim da Liga da Turquia, né? Super Liga Turca. Aí vocês podem ver ali, ó, prêmio principal, contrato aleatório do National 19 de Outubro, que nada mais é do que o POTEDAB da semana. Aí é só eu fazer 3 mil pontos nesse evento aqui, que você já pega o giro gratuito. Quem já joga mais tempo, né? Tá ligado nisso aí, tá pegando o giro gratuito toda semana. Deixa eu ir aqui na minha caixa de entrada. Aqui, ó, tô com 11 itens. Tem GPs, tem moedas, preparador de XP. Aqui o prêmio do evento Turkish Clubs, né? Que é o evento que eu tava mostrando pra vocês. O giro gratuito aqui no POTEDABRO. GPs e preparador de XP aqui pra baixo. E tem esse bilhete aqui também da Liga Turca, que aí é bom que aumenta nossos jogadores da Liga da Turquia também pra ajudar nos próximos eventos. Deixa eu só conferir o plano de jogo aqui. Aqui, ó, galera, a máquina montou esse time aqui pra mim. No campo, vocês podem ver, nos titulares, não tem ninguém da Liga da Turquia. Mas aqui no banco tá recheado. Aí ficou com pontuação razoável lá. Quanto mais jogadores daqui tivesse no time titular e o banco cheio, aí ficaria uma pontuação melhor. Deixa eu já rodar aquele bilhete também. Bilhete aqui de jogador normal. Usar bilhete. Daqui a pouco eu vou passar no elenco também pra mostrar os jogadores que a gente tá com o over mais alto. Teve alguns inscritos que comentaram, Ah, Ramon, passa no elenco rapidinho pra gente ver a questão dos jogadores de over mais alto e tal. É porque tem gente que chegou no canal há pouco tempo, aí estavam me perguntando sobre algumas cartinhas antigas que eu tenho de over ao alto. Aqui vocês podem ver, ó. Pegamos um jogador com uma estrela aqui no pack open. Konami tá de brincadeira com esses bilhetes, mas beleza, né? Pelo menos ajuda nos desafios da Liga Turca. Deixa eu ir aqui no elenco rapidinho. Aqui, ó, galera, meu time, jogadores, mudar a informação, aparece assim. Opções da lista, ordenar, por pontuação geral. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, esse Messi meu pega 102, ele é bem antigo. O Cruyff é antigo, já venceu o contrato, o Lewandowski também. Logo, logo eu vou renovar com os dois quando a gente for utilizar em alguma partida. Aí tem boas cartas aqui, o Cacilhas antigo também já acabou vencendo os contratos dele. Vou renovar logo, logo quando a gente for utilizar também. Cristiano Ronaldo do pack do Manchester United. Já tem mais de um ano, né, que o pack do Manchester United já apareceu. Aquele primeiro que tinha esse CR7. Esse CR7 aqui, gameplay dele bem interessante. E pega o Verão 100. Mas igual a galera fica falando comigo, cadê a cartinha do CR7 jovem, né? Da época do Manchester, ou então aquele Prime do CR7 quando ele tava no Real Madrid. Seria bem interessante se a economia fizesse. Aqui o Bruxo do Milan já venceu o contrato também, Oliver Kahn. O Neymar, cartinha especial, assinatura, né? O do meu mestre já venceu também, mas eu acabei renovando. Aí o Neymar, como eu tô utilizando o Big Time, aí acabou que eu não precisei renovar desse aqui. Aqui o Mbappé da Copa. O Messi do Inter Miami, né, que eu não mando gratuito. Deixa eu passar um pouquinho mais rápido que a gente já vai lá pros packs. Aqui o Dybala de contrato selecionado. O Barella do pack premium. O Lucas Hernandes do pack premium. Haaland de algum clube selection que veio no domingo. Clube selection do Manchester City já tem mais de um ano, né? Aqui o De Bruyne para ter dado. Essa cartinha dele é muito boa também. Aqui o Owen, Legend de Épico. Existe o Owen Big Time, né? Mas o meu é esse Legend de Épico aqui. Se não me engano, eu tirei com poucos giros também. Esse Cafu, se não me engano, eu tirei com um giro só. O Guardiola foram poucos giros também. Aqui o goleirão Julio César, Lota Matheus. Deixa eu ir lá no... Aqui, ó. Vários jogadores que venceram o contrato. Aqui o Berkamp, Sidolfo, Snyder, Cafu. Aqui o Barella e o Hakimi da Champions League, né? Pô, TW da Champions League. Eu tenho algumas cartinhas do Bellingham, não. É só essa aqui. Eu tenho algumas cartinhas do Son também, do João Cancelo. Mas enfim. Aqui o Gabigol. Teve um inscrito, galera, perguntando comigo como é que eu faço pra pegar essa carta do Gabigol. A Konami mandou gratuitamente pra todo mundo durante uma época aí. Aí pra ter uma carta dessa aqui, tem que esperar a Konami colocar ela em alguma caixa, mandar gratuitamente de novo. É muito complicado. Não tem como, né? Eu dizer quando é que vai acontecer. Quem já tava jogando na época, né? Pegou essa cartinha bem interessante. Cartinha do Gabigol, Gabriel Barbosa. Só que igual me perguntaram quando é que dá pra pegar de novo e tal. Pode ser que tenha outra versão dele logo, logo. Mas eu não sei quando que a Konami vai fazer isso. Aí essa questão é complicada pra quem é mais novo, né? Tá aqui o Denilson. A gente pegou gratuito também. Quando eu mandou um pack grátis de lenda uma vez. Algumas vezes, né? A gente tirou o Denilson numa delas. Tao Hernandes da Copa. Tchau Amendo da Copa. Modric da Copa. Aqui vocês podem ver. Eu tenho duas cartinhas do Tao Hernandes da Copa. Com esse overall. Pode ser que eu tenha até outras cartas dele também com um overall diferente. Mas enfim. Deu pra ver algumas cartinhas antigas aí. Que tem gente que chegou no canal há pouco tempo. Aí não conhece... Tem gente que joga o futebol há pouco tempo. Aí não conhece alguma dessas cartinhas mais antigas. Já conversamos demais hoje. Simbora dar uma conferida na caixa aqui. Fazer packs. Ver se a gente dá sorte. Aqui as outras caixas estão da mesma forma. O pessoal tá falando bem desse Givardial aqui. Tem mais 60 dias, né? Quem sabe eu faço pack nessa caixa aqui. Mas por enquanto eu tô... Sem muito interesse. Caixa do Drogba aqui. Eu fiz pouquíssimos dias. Consegui tirar o Drogba. Aí eu não tô muito afim de tentar o Bergkamp nem o Ribéry. Inclusive eu já tenho uma cartinha épica do Bergkamp. Aqui Mbappé, Cristiano Ronaldo e o Scove. Eu fiz um pack nessa caixa no dia da atualização. Aí nós tiramos o Laporte. Em questão de over. É um dos bons jogados da caixa. Mas eu não sou muito fã da gameplay do Laporte, não. Hoje eu queria tirar esse Luke Bakio. Pra gente testar a gameplay dele. Se viesse o Cristiano Ronaldo ou então o Mbappé. Eu também não iria reclamar, não. Fazer nossa mandinga aqui no Luke Bakio. Que aí a gente já faz nosso pack opening gratuito. E se pá, a gente faz mais... Acho que dá pra fazer mais dois packs com moedas. Dá pra fazer o grátis e mais dois com moedas. Porque com moedas são três. Só que eu já fiz um. Galera, é o seguinte. Quem puder for até o sininho do like. Se inscrever no canal. Deixa nos comentários aí quem que vocês tiraram nesse pack opening gratuito. Simbora aqui pro nosso. E caso vocês tenham feito packs com moedas. Deixa nos comentários aí quem que vocês tiraram também. Se tiverem rodado na caixa de lenda aí durante a semana. Deixa aí nos comentários quantas moedas que foi. Quem que vocês tiraram. Se valeu a pena ou não. Giro gratuito. Acabou vindo quatro estrelas. Não demos tanta sorte assim nesse primeiro pack. Camisa 20 aí. Quem é essa fera? É o segundo atacante Salai. Quatro estrelas do overall 91. Deixa eu ver os atributos dele que eu não tô muito lembrado. Dessa caixa não. Dessa carta não. 82 de aceleração. 82 de velocidade. 86 de drible. Segundo atacante. Mas joga de mate. Joga de MLD. Joga de PTD. PTE. Todos aí sem perder over. E joga de volante. MLE. E sem travante. Perdendo over. Muitas habilidades aí de jogador. Cartinha relativamente interessante. Mano. Aí do Salai. Deixa eu fazer a nossa mandinga aqui. No look back. que aí a gente vai pra mais um pack. A cartinha dele tá interessante. Principalmente a questão de velocidade e aceleração. Essa velocidade dele pula pra 99 no plano de jogo. Se fosse... Se tivesse efeito ímpeto, né? Ultrapassaria a barreira aí dos 99. Vamos ver se vem o Mbappé ou o Cristiano Ronaldo. Então o look é back. São os três que eu acharia interessante. Opa! Cinco estrelas. Acho que é o goleiro grego. Ele mesmo. Goleirão da Grécia. É o Odisseas. Deixa eu ver o sobrenome dele. Odisseas. Acho que é o primeiro nome. Olha. O Odisseas. Vlachodimos. Bom goleiro. Mas nessa altura do campeonato tirar goleiro. Principalmente usando moedas. A cor não tá de zoeira comigo. Aqui o Vlachodimos. 92 de reflexo. Vai pra 94 no plano de jogo. Cartinha interessante. Dá pra testar ele aí quando ele tiver com avaliação boa durante a semana. Essa semana ele tá C. Mas qualquer coisa eu trago gameplay também. Acho que dá pra fazer mais um pack. Galera. Hoje tem alguns clássicos aí na Série A. Inclusive o Cruzeiro vai jogar... Eu sou o Cruzeirense. O Cruzeiro vai jogar com o Galo. O Cruzeiro não tá numa fase boa. E o Galo ganhou do Palmeiras fora de casa, né? Aí vamos ver. E se o Cruzeiro consegue arrancar uma vitória ou então um empate, mas... Sou o Cruzeirense, mas a gente tem que ser realista. O Cruzeiro não tá numa fase muito boa, não. Tomara que logo logo o Cruzeiro pontue aí. Ganha umas duas, três seguidas. Ou então empate um, empate duas, ganha uma pra fazer uma pontuação aí. Porque a tabela tá muito disputada, mano. Brasileirão Série A tá perigoso. Se o Cruzeiro cair mais uma vez, pelo amor de Deus. O pessoal vai quebrar lá. Simbora pra mais um pack aqui. Como eu falei pra vocês, se vier o Mbappé, Cristiano Ronaldo ou aquele Luke Bakio, pra mim tá bom. Mas aí chegou no último pack e a gente não tirou ninguém ainda dos que a gente gostaria, né? O problema do Potter W é isso. Às vezes é um Potter W muito forte, mas a gente não consegue tirar os jogadores que a gente quer. Depende muito da sorte, né? Mais um jogador cinco estrelas. O bom de jogador destaque também é que quando a gente dispensa... Aí, mano. Consegui o jogador que eu queria. O bom de jogador Potter W também é que quando a gente dispensa eles, a gente ganha aquelas renovações de contrato. Aí, por exemplo, se você juntar vários jogadores Potter W aí que você não gosta, na hora que você dispensar tipo 10, aí você já ganha 100 dias de contrato pra renovar com alguém. Galera, no último pack conseguimos aí tirar o Luke Bakio. Ponta direita aí, se não me engano, da Bélgica. Gameplay D tá bem interessante, o pessoal já tinha comentado comigo. Dribble 92, velocidade 98, aceleração 95, finalização 82. Joga de MLE, MLD, PTD e PTE. Tudo sem perder over. Aí, se você colocar ele de SA, ele joga também, mas perde um pouquinho de over. Aqui as habilidades dele. Chute de primeira, curva pra fora, passe de profundidade, precisão de distância. E como eu falei pra vocês, esse estilo de jogo dele é a ala produtiva, rende bastante pelos lados, principalmente por causa desse drible, velocidade e aceleração. A caixa até sumiu aqui, né? Porque a gente já fez todos os packs. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários aí se o time de vocês vai jogar algum clássico esse final de semana. Como é que tá a expectativa aí pros jogos do Brasileirão. Se não me engano, hoje tem Bragantino e Fluminense, tem Flamengo e Vasco, tem Galo e Cruzeiro, tem Corinthians e América. Tem Internacional e Santos. Tem bons jogos hoje. Galera, quem puder fortalece no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Vou ficando por aqui. Abração, até a próxima. Falou!